O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá, olá pessoal de casa Quero ver todo mundo aqui Escutando Deixa Que Eu Conto Participando, brincando, dançando Ah, imaginando E mais um monte de coisas boas Que a gente sempre busca trazer pra vocês Eu sou a Carol Levy E o Deixa Que Eu Conto É uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube Que é o youtube.com.br E no Spotify É só procurar Deixa Que Eu Conto Você também pode seguir a gente no Instagram Que é o arrobaunicefbrasil E entrar no nosso site Unicef.org.br Estão preparados pra chamar a história? Então vamos lá Um, dois, três e já História Mais uma vez História De novo História Deixa eu ver se funcionou Uau! Deu certo, gente A história é... Hoje nós vamos contar Da raiz do cabelo Até a ponta do pé Escrito por Emília Nunes Ilustrado por Ana Paula Azevedo A editora Tibi Madame Margot Capatilha A patilha rosa Os cabelos Cuidadosamente Presos e presos em um coque Com uma rede Rosa Mamãe Acho que não quero fazer balé A mãe de Nandoca Ouviu atentamente E tentando encorajar a filha Disse Filha Você gosta tanto de dançar Me pediu tantas vezes Para entrar na aula de dança De dança, mamãe Não necessariamente balé Vamos, filha Dê uma chance Você sabia que Madame Margot Foi professora de balé Da sua titia Maria Tereza? Hoje ela é uma grande dançarina Nandoca decidiu tentar Mas continuava Um tantinho desconfiada Plie um Plie dois Plie três Grão Plie Muito bem Muito bem Todas juntas Isso Iguaizinhas Disciplina Esforço E repetição Levam à perfeição Vocês precisam ser perfeitas Leves como borboletas Suaves como a brisa Lindas e meigas E falando em perfeição Na próxima aula Escolherei a solista Da grande apresentação Do final de ano Me surpreendam Quero ver cada uma Dando o seu melhor Madame Margot Fez um convite Para a luna nova Nandoca Ouvi dizer que você É uma grande dançarina Que tal nos mostrar Sua pirueta? A novata Olhou para todas As colegas Mas ainda não conseguia Distinguir uma da outra Elas pareciam iguais Um jardim de florezinhas rosas A pequena dançarina Fechou os olhos Sentiu a música E fez a maior E mais incrível Pirueta já vista Por Madame Margot Ainda de olhos fechados Nandoca não se contêve E seguiu dançando De repente Ela tropeçou E caiu de bumbum No chão Pufft Vocês pensam Que ela quis parar? Que nada De olhos fechados Nandoca Continuou no improviso Quando a música acabou Nandoca abriu os olhos Estava toda suada E com os cabelos soltos As alunas Se cutucavam Ninguém acreditava No que tinha acabado De acontecer Uma aluna Não parava de rir Os cabelos de Nandoca Tinham se soltado Nandoca não Sentiu nenhuma vergonha Durante a dança Mas agora Descabelada e suada Só queria que a aula acabasse Quando a aula acabou E ela voltou pra casa Seguiu chorando baixinho Na aula de balé seguinte Nandoca chegou Arrastada pela mãe Toda de rosa Com o cabelo bem preso Em um coque perfeito Eu não quero ir Mãe No balé Todas as meninas São iguais E elas não gostam de mim Elas riem de mim A mãe da pequena bailarina Disse com firmeza Não vou deixar você Desistir na primeira queda Se você não quiser Continuar no balé Tudo bem Mas só depois Da aula de hoje Mesmo contrariada Nandoca obedeceu a mãe E foi a primeira A entrar na sala Boca e aberta Ela viu a segunda aluna chegar Era a Maricotinha Que ela já veio bailando Vestida de amarelo E com os cabelos soltos O cabelo de Maricotinha É ondulado Seu fio vai e vem Ora para um lado Ora para o outro É como um caminho sinuoso No cabelo de Maricotinha Um lindo laço de fita Como ela é bonita Seus cabelos São como ondas do mar Nandoca se encantou Logo depois Chegou Leiloca Rodopiando Ela estava vestida Com um lindo colão azul escuro E um tutu azul claro Seus cabelos também Estavam soltos O cabelo de Leiloca É crespo Volumoso E bem fofinho O cabelo de Leiloca Fica lindo De muitos jeitos Ela gosta de trançá-lo E às vezes Ela usa turbantes Bem coloridos Mas para a aula de balé de hoje Ela o queria bem armado Em um black vistoso Como ela é bonita Sua cabeleira É como uma floresta Nandoca se admirou De repente Sapateando Chegou Dirinha Ela vestia um colão preto E suas sapatilhas Eram douradas Seus cabelos Estavam soltos também Dirinha tem os cabelos Bem lisas e claros É um fio reto Bem reto Não faz uma curva sequer No cabelo de Dirinha Até o enfeite escorrega Mas ela colocou uma bandana Como ela é bonita Tem raios de sol Brilhando na cabeça Nandoca se animou Maria chegou valsando E ninguém acreditou Seu colão era incrível Parecia um uniforme De time de futebol E suas sapatilhas Imitavam uma chuteira Seus cabelos estavam soltos E voavam em uma dança Maria tem os cabelos cacheados Seu fio dá voltas Quando você puxa Ele estica E quando solta Ele volta Maria adora O movimento dos seus cachinhos E adora Enfeitá-las Como ela é bonita Sua cabeleira é vermelha Como fogo Nandoca apreciou Só faltava Uma aluna Não demorou E Lua entrou Rebolando Vestida de colão E tutu vermelhos Seus cabelos eram Lises e pretos Bem escuros Lua chegou De cabelo bem curtinho Do jeito que ela Sempre sonhou cortar E o enfeitou Com uma tiara De gatinha Como ela é bonita Seus cabelos São como uma gatinha Que canta nos telhados Na noite escura Nandoca sorriu Mas onde estaria Madame Margot Ela estava atrasada Ai Quando a porta Se abriu As meninas Não acreditaram Ao lado da professora Ela estava Maritana Era sua primeira aula Depois de muito tempo As amigas Estavam com saudades E foram correndo Abraçar a pequena dançarina Maritana Estava carequinha Mas seu sorriso Era de muita alegria Como ela é bonita Que cabeça mais redondinha Que rosto mais perfeito Olhou Nandoca Como serão Seus cabelos Quando começarem A crescer Nandoca Pensou encantada Com tantas possibilidades Maritana Ficou boquiaberta Ao ver as amigas Tão coloridas E com as madeixas Livres Meninas Vocês estão incríveis Mas o que está Acontecendo hoje Perguntou Maritana Maricotinha Logo respondeu Madame Margot Vai escolher a solista E hoje ela disse Para surpreendermos E dar o nosso melhor Aliás Maritana Esta é Nandoca A aluna nova Ela é incrível Você precisa vê-la dançar Ela que nos inspirou A vir assim hoje Você não vai acreditar Ela fez uma dança Tão maravilhosa Na aula passada Que seus cabelos Se soltaram Sozinhos Nandoca Ficou muito feliz Ela achou Que tinha parecido Ridícula Na última aula E na verdade Acabara de descobrir Que suas colegas A admiravam Mas Madame Margot Saiu da sala Repentinamente As meninas As meninas não entenderam O motivo E ficaram muito preocupadas Será que ela está Azangada Porque viemos Diferentes hoje Tirinha ficou Apreensiva O que fazemos agora Madame Margot Já é brava Calma Imagina Chateada Ponderou Lua rindo Ela sempre ria Quando ficava nervosa Quando de repente Elas escutaram Passos firmes Vindo em direção A porta Madame Margot Enfim Reapareceu Minhas queridas Bailarinas Vocês me fizeram Lembrar Algo muito importante Toda menina É bonita Da raiz do cabelo Até a ponta Do pé Toda menina É perfeita Do jeito que é E as lindas E coloridas Bailarinas Começaram a dançar Juntas Nandoca Se sentia parte Da mais linda Primavera Agora dancem Apenas dancem E assim Nandoca E suas amigas Aprenderam Que toda menina É bonita E que toda menina Pode ser bailarina E tudo mais O que ela quiser Hora da dança E agora Eu quero convidar Vocês aí de casa A fazerem um desenho O desenho Que vocês quiserem Enquanto a música Do Sérgio Campelo Chamada A bem dizer Começar Vocês podem desenhar Qualquer coisa O que der na telha Enquanto escutam a música Quando a música acabar Vocês param o desenho Para ver como ficou Combinado? Chegou a hora da dança Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vou tirar a foto pra mandar pra minha professora Me ajuda aqui, Ezebinho Ajudo Tira a tampa e segura que eu bato a foto Tá, vai Pronto Quase o leite caiu Boa, boa, boa Agora vou tampar a lata E vamos bater outra foto Pra mostrar que a lata é um cilindro Vai Estou pronto, posso bater Espera, deixa eu mudar minha pose Linda, bati Deixa eu ver se ficou boa Ah, linda Olha, a tela do celular é um retângulo É mesmo, um retângulo É, e eu já sei qual a forma geométrica do celular também Qual? Qual? Esse celular é um paralelepípedo Excelente, Ezebinho Quase todos os celulares são paralelepípedos É, quase todos Olha Olha ali O quê? A janela A janela da nossa casa é um quadrado Boa, boa E a porta é um retângulo Isso A mesa é outro retângulo É, é, vamos procurar um triângulo Xiii Um triângulo vai ser difícil, hein É, 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 no banheiro não tem Ai, deixa, aqui, aqui na sala também não tem Ah, peraí que eu vou ver no quarto da mamãe Vai Ah, não achei Oi, será que tem no terraço? É, eu, eu não tô vendo lá Ah, achei, achei Onde tá? Aquele ferrinho que pendura a samambaia da mamãe, olha lá É mesmo, é um triângulo É, a mão francesa, não é o nome disso? É, mão francesa Uhul Boa, Aurora Ó, pessoal de casa Que tal vocês procurarem formas geométricas em casa? É super divertido Chama um adulto pra te ajudar, tá certo? Tchau, pessoal Tchauzinho Show Show Coronavírus E agora chegou a hora de conversarmos um pouco E nos lembrarmos de como é importante continuarmos em casa Lavando bem as mãos Cuidando uns dos outros Porque assim nós conseguiremos combater o coronavírus e mandá-lo embora Ah, tem uma coisa tão importante que eu queria falar com vocês Vocês sabiam que o coronavírus não tem nada a ver com a aparência de alguém? Não tem nada a ver com o jeito que ela fala De onde ela nasceu Com a cor de sua pele Coronavírus pode chegar pra qualquer um E ninguém tem culpa disso O que nós precisamos fazer é continuar nos cuidando Porque assim a gente mantém ele bem longe da gente Se por acaso alguém falou alguma coisa Lhe dizendo que você pegou o coronavírus Ou passou o coronavírus pra alguém Isso não é verdade Você pode pedir ajuda a algum adulto Conversar com alguém que você confia Para que ele lhe explique tudo direitinho, tá bom? A gente sempre tem que lembrar Que precisamos respeitar as pessoas A gente precisa respeitar Pra ser respeitado também Maltratar alguém não é nada legal Seja falando ou fazendo alguma coisa errada Cada um de nós deve fazer a nossa parte E espalhar gentileza Ajudar todo mundo Assim todo mundo fica bem feliz Sabia que as pessoas estão ajudando Umas às outras com atos de bondade e generosidade? Sabia que tem muita gente Entregando comida para as pessoas Que não estão conseguindo trabalhar Vários médicos estão nos hospitais Cuidando das pessoas que estão doentes Muitos cientistas estão estudando Para descobrirem a vacina Que vai fazer com que a gente se proteja Contra o coronavírus Todo mundo está trabalhando Para tentar interromper Esse vírus que se espalhou pelo mundo Para manter o planeta Terra seguro É tão bom saber que tem um montão de gente ajudando Não é? E é muito bom ajudar também E o jeito para isso É ficar em casa Lavar as mãos E esperar Que isso vai passar Poesia E agora nós vamos ouvir a poesia Brancos e Negros Do Pedro Bandeira Os brancos são muito diferentes dos negros Mas depende do branco E depende do negro Na minha caixa de lápis de cor O branco não serve para nada Só o preto é que serve para desenhar Por isso, os dois são muito diferentes Tem o giz e tem o carvão Eles são iguais Os dois servem para desenhar Com o giz a gente desenha na lousa Com o carvão A gente desenha um bigode na cara do irmão Para a festa de São João Nesse negócio de música Antigamente não tinha branco Só tinha preto Porque a música morava em disco E todos os discos antigos eram pretos Não tinha disco branco O papel é branco Papel preto é chamado carbono E copia por baixo Tudo o que a gente escreve por cima A noite é preta Mas o dia não é branco O dia é azul Então o preto da noite É só da noite Não é igual nem diferente de nada O leite é branco E o café é preto De café eu não gosto Também não gosto de leite Quando ele está branco Prefiro misturar com chocolate Aí o leite fica marrom Marrom como a minha amiga Outro dia me disseram Que ela é negra Mas ela é marrom Eu estou com raiva dela Porque ela tirou uma nota melhor Do que a minha na prova do mês Mas eu não quero ser diferente dela Vou estudar bastante Na próxima prova Eu e ela Vamos ficar iguais Sintam-se todos abraçados Pois o nosso programa chegou ao fim Mas não fiquem tristes Que já já a gente volta Eu sou a Carol Levi E o Deixa que eu conto É uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar No nosso canal do Youtube Que é o youtube.com.br E no Spotify É só procurar Deixa que eu conto Você também pode seguir a gente No Instagram Que é o Arroba Unicef Brasil E entrar no nosso site Unicef.org.br A criação, pesquisa e produção Do programa foram feitos por mim Carol Levi A direção musical Por Carlinhos Borges E a edição por Bruno Lins A iniciativa Deixa que eu conto Do Unicef no Brasil Está alinhada A base nacional comum Curricular Na etapa da educação infantil Este programa Contemplou direitos De aprendizagem Brincar Expressar Conviver E participar E os campos De experiências Escuta Fala Pensamento E imaginação Traços Sonhos Cores e formas E corpos Gestos E movimentos Beijo 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 Em todo mundo E até já O bolo mexe Mexe Deixa no ponto Quebra a cabeça Deixa que eu monto Uma bela história Deixa que eu conto Programa Deixa que eu conto Uma iniciativa do Unicef No Brasil No Brasil Tchau